Deus é perfeito, eu já tenho quase nove meses, família, procurando aqui, na Bahia toda praticamente, atrás de fazenda, atrás de sítio, e não me identificando, e Deus colocou um, eu vou mostrar para vocês como é lá, calma, colocou pertinho da minha avó, e do jeito que eu queria, graças a Deus, meu pai, Deus é tão perfeito, meu Deus Deus é tão bom, que ó, aqui é o hotel fazenda do meu amigo, que eu ficava dizendo aos outros que era sócio, aí levava todo mundo para lá, nesse dia aqui, pedi meu, falou que um dia ia meter a minha, e eu desacreditei, mas a palavra de Deus tem poder, ó pai, eu ficava aqui a foto que eu sempre quis ter uma piscina na minha fazenda, com bordo infinita, todos os meus amigos, eu já levei nesse hotel fazenda, e aqui eu na faculdade, aqui ó, com sono da porra, porque fazia show, ia para a faculdade, isso aqui é para dizer a vocês que nada é impossível para Deus, rapaz. E eu quero aproveitar para dizer para você que está me acompanhando aí, que está vendo aí uma conquista, não vejo isso daí como, ah, ele meteu uma parada, veio como uma inspiração, tá ligado, de alguém que veio de baixo assim, que eu sou uma pessoa que eu vim, vim de baixo, vim de uma realidade, a mesma que você que está me assistindo aí, e eu conquistei minhas paradas, velho, velho, tem muita fé em Deus, seja uma pessoa honesta, seja verdadeiro, batalhador, não tem inveja de ninguém, eu ia para a parada do meu brother lá, nunca tive inveja, ficava lá, ó, porra, irmão, um dia eu vou ter a minha, parabéns pela sua, eu vou trabalhar e vou ter a minha, e é isso aí, ele sempre falou, meu amigo Juninho, tamo junto, Juninho, comer água, Juninho, me emprestava a fazenda, sempre abriu as portas para mim, então você que está vendo isso aqui, velho, veja como inspiração, vai, bata no peito aí agora e fala assim, eu vou conquistar tudo o que eu quiser, porque hoje eu conquisto tudo o que eu quiser, basta eu botar na minha cabeça, então estou muito feliz, vocês não tem nem noção, esse é nosso ar, é nossa fazenda, como é que o senhor está se sentindo, já trabalhou em fazenda dos outros, claro, entende um pouquinho disso, dentro de planta, já plantei feijão, milho, abóbora, eu conheço a terra, sempre trabalhar na terra, o nosso último dia, eu tenho consciência social, não deve ver, e aqui pertinho das nossas raízes, tanquinho, sim, sim, aqui é um triângulo, santa barra feira, tanquinho, tá feliz pai, fala a verdade, tanquinho com o meu sapatinho, super feliz, e cada conquista dos meus filhos, sua, aqui é nossa, sim, mas cada conquista dos meus filhos, é minha conquista, porque eu me realizo, mas o senhor realiza o seu, tá fechou, então ele veio com, ele é predestinado, o senhor veio com a missão, abraçar muito, isso Deus enviou em ele com essa missão, cada um de nós temos missões aqui, a missão dele é muito linda, ele está conseguindo essas coisas, um menino de 25 anos, então eu dou um colega desse, como tudo, amém, eu não tenho dúvida que ele é um enviado, é tão enviado que o nome dele foi posto, seis minutos na barriga da mãe, eu estava no quarto e eu vi, o nome desse menino será Christian, então fechou, é, foi eu quem acrescentou, vai, olha pai, o que foi, olha, você gostou, eu gostei dele, E aí E aí E aí E aí E aí